Esse vídeo a gente vai começar aqui em casa, no lugar de começar como a gente está acostumado tradicionalmente na pista de testes. E o motivo é muito simples, esse fusquinha foi trazido aqui pelo SAMU, ele chegou desacordado, precisando de cuidados urgentes, porque ele não dá a partida. O dono é o Lucas, confiou o serviço aqui para que eu pudesse fazer e ele fez uma viagem, ficou uns três meses fora e o fusquinha ficou parado todo esse tempo. Depois quando ele voltou ele teve alguma dificuldade para ligar o fusquinha, andou um pouco com o fusquinha, mas o fusquinha acabou parando no meio da rua, ele acabou voltando para casa, colocou mais gasolina e enfim, o fusquinha acabou não ligando mais. Então ele fez um teste rápido e de acordo com o diagnóstico dele, ele acredita que a bomba de combustível não está puxando a gasolina. Então a gente vai precisar acordar esse fusquinha, ele não está em coma, mas ele está desmaiado. Mas antes disso a gente precisa ver em detalhes esse fusquinha que é 1970 e é um dos carros mais, eu sei que quase sempre eu falo isso, mas um fusquinha acaba superando o outro. Esse daqui é um dos fusquinhas mais perfeitos que já passou aqui. Ele é 1970, azul diamante, no momento que eu comecei a conversar com o Lucas, ele me mandou uma foto do fusquinha e por causa da cor ali, ele falou que tirou a foto de noite, me parecia que era um verde caribe e eu fiquei surpreso quando o fusquinha chegou, em dois sentidos, o primeiro por ele ter o azul diamante e em segundo pelo estado. E agora eu e a Bianca a gente vai ter oportunidade de dar uma geral no fusquinha antes da gente começar a fazer os serviços. Bom, eu não sei se já apareceu a placa do fusquinha, o fusquinha tem uma placa preta, mas o Lucas ele não está apegado a isso, ele já comprou o fusquinha nas condições que a gente está apresentando para vocês aqui. Mas é um fusquinha fora de série, a pintura muito bem feita, mas isso daqui é uma coisa que me chama muito a atenção. Sempre quando eu vou examinar um fusquinha, eu olho para esse vinco aqui em particular, porque é o ponto mais difícil de se manter íntegro como esse daqui, e qualquer coisa que acontece ele pode apodrecer de dentro para fora, qualquer pancada aqui ele fica todo desalinhado e esse daqui tanto de um lado quanto do outro ele está perfeito. Então esse fusquinha para mim ele já ganhou nota 11 na questão estética externa, interna vocês vão ver também, mas é um fusquinha mais do que perfeito. A Bianca vai aproveitar agora, vai mostrar as rodas, esse fusquinha é um fusquinha 1300, não é 1500 e ele tem as rodas mais largas, ele está usando pneus esportivos 195, série 60, aro 15, o P7. Essa foi uma das poucas modificações que o Lucas fez depois que ele comprou o Fusquinha, mas essa modificação foi consequência de uma modificação anterior que ele fez e que o Fusquinha, que até então era um Fusquinha dócil, domesticado e comportado, ele ficou um pouco violento, então ele não pôde mais contar com o pneu diagonal original. A Bianca vai dar uma volta comigo aqui por trás, a gente vai ver que o estado estético da traseira do Fusquinha é tão bom quanto da dianteira, o Fusquinha ele está lindo por inteiro. A gente observa aqui, a Bianca vai aproximar um pouquinho, quando ele foi pintado, e isso é um ponto muito positivo na minha opinião, foi pintado inclusive a parte do facão ali aparentemente também com PU. Então aparentemente para mim ele foi pintado tanto na parte que a gente vê aqui, como por dentro dos paralamas e os detalhes, todos os detalhes ali de chassi e suspensão. Bianca, vamos mostrar por dentro agora. Eu não sou o Zefrizinho o bastante para poder afirmar para vocês que essa forração de porta é original do carro ou não, mas independente de qualquer coisa, está tudo harmonioso e em perfeito estado. O tapete do modelo original, acredito que seja o original porque o meu 72 tem um tapete igual e esses bancos que praticamente assombram não somente eu e a Bianca, como assombram todos vocês que acompanham o nosso canal. Primeira vez que a gente viu bancos em tão bom estado foi no carro do Gabano, o Fusquinha 70 dele, quando a gente fez a pintura. A segunda vez foi mais traumática ainda, foi quando a gente tirou as capas do 68 do Leandro, que estava em coma e a gente encontrou bancos exatamente nas mesmas condições que esse daqui. E pela terceira vez esses bancos aparecem aqui em um estado mais do que perfeito. a Bianca vai dar uma passada rápida aqui para mostrar o estado do teto, forro do teto e que está tudo muito bem cuidado no Fusquinha. Aqui a gente pode afirmar duas coisas. Primeiro que o Lucas com certeza é um cara de muito bom gosto e segundo que ele tem muita sorte de ser o dono de um Fusquinha desse daqui. O fato é, bom o Fusquinha chegou morto aqui, a gente já vai partir para a questão mecânica. Então eu não fiz diagnóstico ainda, esse Fusquinha chegou faz mais ou menos duas horas aqui, um pouco antes da Bianca chegar da escola e a gente vai precisar acompanhar juntos, eu vou fazer o diagnóstico junto com vocês. Ainda que o Lucas tenha me dito que ele supõe que a bomba de combustível não está funcionando corretamente, a gente tem outras variáveis, a tubulação pode ter entupido, a gente pode ter um problema no carburador ou alguma coisa assim. E mais do que pelo aspecto externo perfeito, pelo aspecto interno maravilhoso desse Fusquinha, esse Fusquinha talvez ele entre para a história do nosso canal por uma coisa que a gente vai poder mostrar agora. de todos os Fusquinhas que vieram aqui, esse daqui, ele tem uma lanterna rela com embleminha da Volkswagen ainda por cima. Ou seja, é o mais zefrizinhado possível. E quando eu falo isso, não é num sentido pejorativo não, é porque esse Fusquinha tem um conjunto perfeito de peças. Eu adoro um carro original, mas quando eu digo que eu adoro um carro original, é algo nesse estado. Ele foi pintado porque provavelmente a pintura tinha morrido, ele foi muito bem pintado, ele foi muito bem trabalhado, o que precisou ser substituído lá dentro foi. E ainda que ele não, quando ele passou por essa reforma, ele não tivesse com essas lanternas, certamente esse é um Fusquinha merecedor dessas lentes que ele tem. Eu não sei da história, eu acho que talvez nem o Lucas saiba, mas o fato é que esse Fusquinha merece. Agora, a questão é, se isso não é original dele, quanto que isso custou, aí a gente já não sabe dizer se foi algo, como é que eu diria, sensato. Bom, eu vou abrir aqui, a gente já teve a oportunidade de mostrar no canal todos os modelos de carburadores que já passaram aqui. E aqui a gente não fica mostrando o carburador superficialmente, eu não vou ficar me gabando de como é que eu vou limpar o carburador ou que cor que o carburador vai ficar. Aqui a gente tenta desmistificar o carburador, o funcionamento do carburador. Então, sempre que eu mostro um carburador, eu procuro dar o máximo de explicações possíveis. Isso não é de agora, isso é quase que um imperativo do nosso canal, dos nossos vídeos, a gente nunca passou a informação pela metade. Então, quando eu pego um carburador do Fusco, o PIC 30, que a gente fez a série do meu Fusquinha e eu falo que, independente da giclagem que o fabricante recomendava, eu uso 125 como principal, flautinha 135, lenta 60 e injetor 60, é porque na minha experiência essa foi a melhor combinação. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar a minha experiência. E a minha experiência, ela difere muito pouco a combinação de giclês do que algumas configurações do que a própria fábrica já recomendou no passado. Então, a gente fez isso com o PIC 30, eu tive a oportunidade de fazer isso já com os modelos Weber, quando a gente instalou no Fuscat, a Fusca do Mauro, na Variant do do Daniel e assim por diante. Mexi também no Maverick do Thiago, quando a gente teve a oportunidade também de desmistificar o Rolley de duplo corpo, naquela ocasião eu falei que não existe o quadrigete. E agora a gente vai mostrar um carburador que de todas as configurações que eu já tive a oportunidade de mostrar no canal, essa com certeza é a mais exótica que eu já vi. Aqui a gente tem um motor 1300, original de fábrica, provavelmente não passou nem por retífica, nem nada do tipo, porque esse carro entendo que ele tem a baixa quilometragem. E o Lucas, algum tempo atrás, ele acabou assistindo os nossos dois vídeos, quando a gente visitou, junto com o Luiz Marinelli, a gente visitou o Ricardo Linhares e ele apresentou pra gente o carburador de Ventura e Variável. Um sistema, naquela ocasião, no Fusquinha dele, um sistema idêntico a esse que a gente está vendo aqui. Eu vou ter a oportunidade, dentro do meu, da minha capacidade, dentro do meu conhecimento, de explicar da melhor forma possível como funciona. Ah, Tonela é o carburador do doginho Polara. Tudo bem, fisicamente ele lembra o carburador do doginho Polara. O doginho Zoom Ventura e Variável em algumas configurações dele, mas não é o carburador do doginho Polara. Se você olhar pra esse carburador, dar aquela risadinha e falar, não, é o carburador do doginho que eles montaram aí. Compra, vai no Mercado Livre, compra um carburador do doginho e tenta colocar pra você ver o que vai acontecer. O conceito que está por trás dessa adaptação é muito mais complexo do que o que possa parecer à primeira vista. Se você montar, eu vou poupar teu trabalho e teu custo. Se você colocar um carburador de doginho aqui, você não vai acertar ele nunca. O seu Danilo Ferrari é o cara que está por trás dessa engenhosidade. Ele tem, ele sim tem mais de 30 anos de experiência somente nesse tipo de conversão. A gente vai, no momento que a gente for fazer o diagnóstico aqui, eu vou aproveitar e vou fazer o diagnóstico se o problema está na bomba, se o problema está no carburador e depois quando a gente tiver com o carburador na mão, eu vou explicar nos mínimos detalhes tudo que tiver ao meu alcance a respeito do funcionamento desse que praticamente é o ponto máximo que você pode ter a nível de carburador. Bom, ainda que a gente esteja bastante ansiosos para poder mostrar esse carburador e explicar todos os detalhes que a gente sabe a respeito dele, antes de tirar o carburador, eu gostaria de fazer o diagnóstico do Fusquinha, porque se for mesmo a bomba de combustível, a gente já pede para a Kátia comprar, porque ela já está indo lá perto da Auto Peças. Bom, para fazer o teste da bomba, você pode fazer da forma mais empírica possível. E como seria isso? A gente vai soltar essa mangueira que é lixo e vai ser substituída de qualquer forma. Espera aí, ela está tão ressecada que eu acho que vou ter até que cortar. Pronto, saiu. Eu vou testar da forma mais empírica possível. Soltei a mangueira que vai ao carburador, coloquei dentro de uma garrafa PET. Outra tonela, isso é perigoso. Claro que tudo é perigoso, mas você tem que tomar cuidado. Se você ficar assim, olhando aqui e pedir para alguém dar partida, assim, é perigoso. Ou pôr na boca e falar da partida, é perigoso. Agora, se você segurar, a Kátia está lá dentro do carro para ajudar na partida, tive o cuidado de soltar o fio do platinado, então a gente minimiza os riscos. Eu espero que quando ela dê mais ou menos 5 segundos de partida, entre 5 e 10 segundos, a gente veja um pouco de gasolina aparecendo aqui. Não basta você ter informação, você tem que saber como trabalhar essa informação. Se você ver a gasolina saindo aqui, o próximo passo é descobrir se a gasolina chegou no carburador. Não, a gasolina chegou no carburador, então o problema não era da parte de alimentação, o problema talvez esteja na ignição. Porque se tiver gasolina na cuba, a gente está com praticamente um terço do nosso problema resolvido. O outro um terço seria a parte de ignição. E o último terço, ele está garantido, por quê? Porque eu estou consciente, estou vivo, porque estou respirando. Se existe atmosfera no planeta, o carro tem um terço que ele precisa. Ar, combustível e faísca. E o ar é o único que a gente tem certeza de imediato que está garantido. Então, cada partida, não precisa acelerar. A Bianca vai ficar mostrando aqui. Pode parar. Pronto. Bom, a gasolina está chegando aqui. Por que será que esse fusquinha não liga? A gente vai tentar descobrir isso. Teste mais objetivo possível. Poderia pegar multímetro, poderia enfeitar com um monte de coisa. Não, vamos fazer algo que você faria no acostamento de uma estrada, caso o teu domingo tenha te apresentado uma surpresa, que seria um carro falhando. A gasolina sobe por aqui. A gente não sabe se ela está chegando aqui dentro. O próximo passo. Será que tem faísca? O que eu fiz? Soltei o cabo de vela. Aqui, claro, você pode morrer. Mesma coisa. É perigoso estar nela. Claro. Se eu segurar assim. Se eu fizer com o olho na língua para você ver a faísca. Perigoso. O ideal é você segurar com o alicate isolado. Mas eu não vou pegar o alicate agora. Eu vou segurar assim. E eu espero não tomar um choque. Claro, eu não vou ficar com a mão aqui. Eu vou segurar aqui. Então, a Bianca vai tentar mostrar algumas faíscas que vão sair ali. O que você pode fazer? Isso que eu estou fazendo aqui. O que jamais você deve fazer? Isso aqui, ó. Ah, deixa eu ver se tem faísca. Bem aqui onde tem a gasolina vazando. Aí é o krakatua. Ele vai virar o bola de fogo. Então, aqui com bastante cuidado. Cara, dá a partida. Pode parar. Pronto. Tem faísca. Então, funciona, por favor. Vamos ver. Ele não funcionou, tá, Bianca? Na hora que veio. Agora é capaz de ele querer me fazer de bobo e funcionar. Vamos ver se ele vai... Se ele vai resolver e funcionar. Então, eu liguei aqui. Platinado. Liguei o cabo de vela. A gasolina está indo para dentro do carburador. E eu vou acelerar aqui. Um detalhe, mas isso a gente vai discutir mais para frente. Não tem injetor aqui. Você pode acelerar 50 milhões de vezes que você não vai afogar o motor. Porque ele não injeta nada. Então, eu vou segurar ele só. Na verdade, eu vou acionar aqui o afogador. Tá? Eu vou acionar o afogador que depois eu vou mostrar em detalhes para vocês. E ao mesmo tempo, eu vou dar uma acelerada aqui. Kátia, só a partida. Pode parar. Bom, ele não funciona. Tá? Ele não funciona e a gente não sabe o motivo exato. Faísca. A gente tem, teoricamente, ela vai para as velas. Gasolina. Pelo menos a bomba está mandando para cá. Onde talvez não tenha gasolina. Seja aqui. Antes de tirar o carburador, que eu acho que a gente vai ter que fazer uma manutenção de qualquer maneira. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o último dos testes possíveis rastrelos que você pode fazer numa situação de emergência. E eu, para isso, eu preciso tirar o filtro de ar. Aqui eu vou fazer um atalho, caso a gasolina não tenha chegado aqui no corpo do carburador. Joguei só um pouquinho. O que eu espero? Eu espero uns tiros pelo escapamento. Um fogo subindo por aqui. Mas eu espero um sinal de combustão. Vamos lá, Kátia. Pode tentar. Nada. Bom, o atalho que eu tentei pegar vinha, a bomba está jogando gasolina. Eu imaginei que aqui a Cuba pudesse estar com a boia travada, alguma coisa assim. Mas no momento que eu pego o atalho maior de todos, que é jogar gasolina aqui e a gente percebeu que tinha faísca e o carro não apresenta sinal nenhum, é uma situação grave. Tá? E é muito grave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que considerar uma coisa que eu não tinha considerado. Que é o que? O platinado, ele pode estar abrindo ou fechando. Ele vai abrir ou fechar, mesmo que a tampa do distribuidor esteja rachada. Mesmo que você esteja sem o rotor. A gente já comentou nos vídeos, no passado, que o distribuidor, ainda que você o encare como uma peça só, ele tem duas funções distintas. A primeira é determinar o momento da faísca. Tá? Uma faísca agora, outra agora, outra agora. E a segunda é distribuir cada uma das faíscas que vem por este cabo para cada um dos cabos de vela. Então, se a gente tirar aqui, examinar, aparentemente a gente tem tudo aqui. Tá? Não era para estar falhando. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu não sei onde está o problema agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar da mesma forma que a gente sempre fala que tem que fazer. válvulas, mas as válvulas a gente faz depois, ignição e depois o carburador. Tá? Então, o que eu vou fazer? Porque isso eu ia fazer de qualquer forma, eu vou dar uma repassada aqui no platinado. E isso que vocês estão vendo em cada um dos contatos do platinado, ele está em uma escala de 0 a 10, ele está a 10 completamente carbonizado e corroído. Eu vou ver se eu tenho um platinado desse usado, mas em melhor estado e a gente troca. Bom, eu consegui um platinado melhor do que o que estava aqui nesse fusquinha. E agora eu vou montar e já vou ajustar a folga. Lembrando que eu não estou sendo muito detalhista aqui. Por quê? Porque a gente está numa... Como se fosse numa emergência. A gente tem que fazer o carro funcionar. Bom, platinado trocado. Eu vou colocar o rotor. E também o que eu vou fazer? Uma coisa que eu não fiz ainda. Afinal, eu não sei qual foi o pânico do pessoal quando eu estava tentando fazer o diagnóstico do fusquinha. E, de repente, pode ter os cabos de vela fora de posição. Coisa que eu não acredito. Mas, enfim, não custa nada a gente dar uma conferida. Então, aqui a gente está com a marca da polia. Que pode ser tanto um cilindro 1 como o 3. Por que estou nela? Porque aqui me diz que é 1, 4, 3, 2. Então, o 1 está na zero grau. O 4, 180. O 3 de novo aqui, que daria 360. E assim por diante. Então, aqui eu vou colocar a tampa. Aparentemente, está na posição certa. Mas, mesmo que estivesse errado, a gente tinha que ver uns tiros pelo escape. 1, 4, 3, 2. Está perfeito. Então, o que dá para fazer? Dá para a gente tentar dar partida de novo. momento. Então, o très bom. OK. Não, tá?! Então, estamos jogando 2J meetings Bom, ele funcionou de forma bastante precária aí, por 20 ou 30 segundos, quando você acelera ele dá uma falta enorme de combustível e a gente não tem problema de alimentação. Então a gente volta, eu tirei aqui o suporte do filtro só para a gente poder confirmar isso. Então eu estou examinando melhor aqui, como o problema já estava no platinado, olhando melhor aqui, essa tampa aqui, ela aparentemente é Marflex, porque tem uma letra M aqui que é de Marcelo, é de Marflex, é de porcarias, então eu vou trocar a tampa, porque se ela tiver trincado ou alguma coisa assim, o rotor é boche. Eu vou ter que dar uma revisada completa no distribuidor mais para frente, mas a gente está encarando o vídeo de hoje como se fosse uma situação de emergência, na qual você precisa tirar o seu carro de uma posição de risco. E também aqui, além da tampa, eu não posso descartar a possibilidade desse condensador aí já ter ido dessa para melhor. O jeito mais fácil de trocar a tampa, tirar essa imundície daqui, a gente vem com a outra, que pelo menos é uma bocha, ainda que esteja usada. E aí, cabo a cabo, para não ter erro, por exemplo, esse daqui era do cilindro número 1, você vai trocando para não ter perigo de se confundir, caso você ainda não tenha, vamos dizer, a visão de como você pode montar os cabos. Então, um a um, você vai trocando. Vamos ver se vai funcionar, Bianca. Aparentemente, a gente estava com um problema no circuito de alta tensão. Platinado, ainda que o platinado seja a baixa tensão, ele estava bastante carbonizado. A tampa do distribuidor foi só trocar e regularizou. Ele estabilizava, na hora que você acelerava, é como se passava a impressão de faltar gasolina. Provavelmente, por isso que o Lucas deduziu que fosse problema na bomba. Mas, na verdade, não falta gasolina. A gente está com a ignição funcionando a 70%. Numa situação de emergência, igual a que ele passou na Marginal Pinheiros, essa situação já seria o suficiente para ele escapar de um risco de um acidente ou de um vagabundo abordar. Então, agora, do jeito que está, a gente vai tentar dar uma volta para ver se ele ficou, pelo menos se ele iria para casa. A gente veio para a pista de testes, para fazer o teste. Deixei ele, mais ou menos, uns 20 minutos ligado lá em casa. Deixei ele esquentar bastante para que a gente pudesse ter sucesso. Então, por que ele está desligado? Porque ele apagou. Foi só isso. Ele apagou. E tem gasolina. A ignição foi revisada. A bobina está mais quente do que seria aceitável. E eu acredito que a bobina também está com problema. Infelizmente, não existe um equipamento no qual você coloque a bobina para poder medir. Da mesma forma que qualquer componente de alta tensão do sistema de ignição, rotor, tampa do distribuidor, cabos de vela, mesmo velas e bobina, você não tem como medir, porque cada peça tem uma função específica. Então, uma coisa, por exemplo, é você pegar um cabo de vela, medir, perceber que você tem de 3 a 4 kOhm ali, mas de noite você percebe no escuro, você percebe que está dando fuga de corrente. Porque uma coisa é a resistência do cabo, outra coisa é a isolação. A isolação você não tem, infelizmente, como medir. E velas, a mesma coisa. A vela é uma coisa muito mais complexa, porque ela trabalha em uma faixa de temperatura muito mais crítica. Bobina, a mesma coisa. Você poderia até medir impedância do primário, impedância do secundário, o que não significa absolutamente nada. Porque você tem a isolação interna, alguma fuga de corrente que possa estar acontecendo por dentro, um superaquecimento que vai mudar a característica dela. Então, infelizmente, componente de alta tensão não tem como a gente avaliar. A tampa que estava no carro dele estava perfeita. E por conta da tampa, a gente não conseguia acelerar o carro. Então, é o conjunto do sistema de ignição que está todo comprometido. Eu vou tentar, para não sobrecarregar o sistema de ignição agora, eu estou deixando esfriar um pouquinho, tá? Eu vou tentar dar a partida. Se o carro funcionar, a gente vai voltar lá para casa. E vamos tentar fazer, pelo menos, porque eu queria finalizar com esse fusquinha aqui na pista de testes. Porque ele é muito bacana. Ficaria muito triste não ter começado o vídeo na pista e não finalizar. Então, eu vou dar um tranco nele, o famoso tranco. Felizmente, a gente está numa descida. Segunda marcha, ignição no contato. Vou soltar o freio de mão e vou tirar o pé da embreagem devagar, como se você tivesse... Vou primeiro esperar ele pegar uma velocidade. É isso que você tem que fazer quando o carro não pega. Você pede para os voluntários empurrarem para você. Em algum momento, você... Olha aí, funcionou. Então, eu vou fazer a loucura total agora. Eu vou tentar descarregar a Bianca ali. Não vou desligar o carro, pelo menos, para ela filmar uma tomada do fusquinha andando. Que eu acho que seria bem interessante. Agora, se ele morrer, a gente vai ter que ligar para a tua mãe. Ela vai ficar muito brava, de verdade. Ela vai ficar muito brava, de verdade. Olha, ele não pega mais. O que aconteceu é que na hora que eu fui sair, que eu dei uma acelerada a mais, ele já falhou. Já falhou mais forte do que quando ele tinha parado lá em cima. Porque a gente ficou, na verdade, uns 10 minutos ali esperando um pouquinho. E todos os indícios me levam a apostar na bobina. E é incrível porque é um sintoma muito parecido como se a gasolina estivesse acabando. Porque você sente ele falhando, você vai afundando o pé e ele não responde mais. E às vezes, quando você tira o pé, ele dá uma funcionada. Mas não é porque você não tem gasolina. E sim porque quando você tira o pé, você não está colocando carga no motor. E o sistema de ignição, que pode estar com fuga dentro da bobina, por exemplo, ele acaba conseguindo fazer uma faísca ou outra, chegar até o motor. Bom, então a gente está aqui, ilhados na pista de teste pela segunda vez. Não funciona. Se a gente for lá puxar o cabo da bobina, que eu não vou conseguir fazer isso agora, e ver se sai faísca, eventualmente pode ter uma faísca. Por quê? Porque fora da câmara de combustão, sem a pressão e a temperatura natural da câmara de combustão, você vai perceber uma faísca. Então, a chance de você fazer um diagnóstico equivocado, quando você tem um problema de ignição, é muito grande. Então, na verdade, o teu parâmetro tem que ser o quê? Tem gasolina? Tem. O ar já está aqui, o ar já está garantido. Faltou o quê? Faltou somente a faísca correta no lugar certo. Bom, eu acabei de ligar para a Kátia, expliquei que a gente está preso aqui na pista de testes. Mas, felizmente, próximo ao AMIS e não ao Satanás. E ela vai trazer para a gente algumas bobinas aí, para a gente, não sei quantas, né? Ela vai procurar lá alguma bobina que a gente tenha em bom estado e vai trazer algumas ferramentas aí, pelo menos para eu trocar a bobina e poder levar esse fusquinha de volta para casa. Chegou o socorro. Ela pegou uma bobina, tem umas duas ou três no carro, mas nem eu mesmo tenho a certeza qual que está boa. Então, aqui eu vou ligar. Felizmente, é muito simples essa parte elétrica. Isso é o que eu acho que mais me fascina num fusquinha. Você não fica jamais abandonado. Com poucos recursos, para não dizer quase nenhum, você consegue se salvar. Agora eu vou dar a partida só para ver se ele vai funcionar normal. É ou não é uma maravilha? Nunca você vai ficar dependendo de um scanner, de uma ferramenta só da NASA, sofisticada, para fazer um pouquinho andar. Agora eu vou desligar, vou tentar prender a bobina. Sem ser na profissão original, para a gente poder voltar para casa. Agora sim, o fusquinha está com o desvigorado. Ainda que essa bobina que ela trouxe para a gente, que eu não sei exatamente de onde ela pegou, esteja com defeito, a gente vai ter um tempo até que ela esquente para a gente poder chegar em casa. Isso é o suficiente para a gente se salvar. Por isso que às vezes é legal, se você vai fazer uma viagem um pouco mais longa, para você levar uma bobina usada, mas em bom estado, em estado que você saiba como está, ou um platinado, ou um condensador eventualmente, ou isso depois de ter feito uma bela revisão antes de sair da tua casa, para não passar por nenhum transtorno. Então ficou claro aqui para mim, enquanto esse fusquinha é maravilhoso esteticamente, e ainda que tenha um carburador fantástico e exótico, o sistema de ignição deixou a desejar, porque aparentemente ele não era revisado há um bom tempo. Então, de qualquer forma, a gente conseguindo chegar em casa, a gente considera o vídeo finalizado, para o propósito de um atendimento, vamos dizer assim, emergencial, e para o vídeo da semana que vem, a gente vai tratar de fazer a manutenção corretiva. Essa daqui foi a emergencial, vamos dizer assim, eu estou usando somente peças usadas, e não é essa a intenção. Eu já conversei com o Lucas, e a gente vai comprar um monte, uma série de peças aí, que são necessárias aí no sistema de ignição, inclusive um jogo de velas novas. Muito obrigado por ver os nossos vídeos, não se preocupe, a gente não pôde detalhar esse carburador, mas eu prometo que a gente vai ter um vídeo, um vídeo somente para falar desse carburador fantástico, quando a gente tiver revisado o sistema de ignição. Muito obrigado por ver os nossos vídeos, se você gostou, deixa um joinha, se você quer ver esse carburador, deixa dois joinhas, compartilha o vídeo, e até a semana que vem.